Com 32 anos de idade e tendo em vista uma nova safra de grandes talentos da Fórmula 1, mostrando tudo o que podem, conquistar um título na Fórmula 1 parece cada vez mais improvável para o australiano Daniel Ricciardo. Eu acredito, e você acredita? Será que ainda dá? Comenta aqui antes de começar esse vídeo, mas vamos falar hoje sobre a carreira de Daniel Ricciardo. Olha, eu tenho muita camiseta da Fórmula 1, mas infelizmente eu não tenho nenhuma do Daniel Ricciardo. A única coisa que eu tenho mais próximo é essa camiseta da McLaren do Doris e esse bonezinho do Kimi Raikkonen da McLaren, uma época que ele estava na McLaren. Mas eu espero que serva isso para vocês, para ilustrar o vídeo. E esse vídeo é sobre o Ricciardo, vamos lá, bora! O australiano Daniel Ricciardo é um dos pilotos mais queridos de todo o grid. Afinal, o seu carisma, bom humor, brincadeiras e especialmente o seu sorriso contagia a todos no paddock. Sempre bem humorado e pronto para uma zoeira, mas sem tirar o foco do que realmente importa, que é correr. Ricciardo é um dos melhores pilotos do grid, sendo respeitado e muito valorizado, já que é um dos pilotos também mais bem pagos da categoria. Por isso, decidimos contar um pouco sobre a história do australiano, que começou seus primeiros passos na Red Bull, passou pela Renault, flertou com a Ferrari e hoje é piloto McLaren. Vamos começar falando do início de tudo. Nascido no dia 1 de junho de 1989, em Perth, na Austrália, Danny herdou o seu talento de seu pai, que também competiu em várias categorias inferiores. Segundo o próprio Daniel, ele se lembra de assistir seu pai correndo em Barbagallo Raceway, em Wanneroo, perto de onde nasceu. Aos 9 anos de idade, ingressou no Tiger Kart Club e começou a participar de vários eventos de kart da sua cidade, Berth. Durante seus primeiros anos correndo, ele participou de vários campeonatos, incluindo o campeonato da Austrália Ocidental da Fórmula Ford em 2005, onde terminou em oitavo. Com a bolsa de estudos na Fórmula BMW asiática, competiu pela Eurasia Motorsport e terminou em primeiro na sua temporada de estreia. Ricardo ainda competiu o campeonato britânico com os carros da Fórmula BMW. Em 2007, ele entrou para o campeonato europeu e italiano na categoria da Fórmula Renault com a RP Motorsport. Embora tenha ganho 196 pontos na série italiana, ele não conseguiu ganhar um ponto nas categorias de corridas europeias. No entanto, no ano seguinte, Danny levou o seu primeiro título europeu na Copa Europa Ocidental e terminou em segundo na Eurocup. Outras categorias em que ele entrou incluem Fórmula 3, de 2008 a 2009, a Fórmula Renault 3.5, onde foi contratado pela Tech One para a temporada de 2020. Na Fórmula 3, ele conquistou o título britânico de Fórmula 3, com 64 pontos de vantagem sobre o segundo piloto. A vitória fez dele o primeiro piloto australiano a conquistar um título desde 1989, depois de David Brabham. Além disso, ele disputou com a equipe da República Tcheca, a ISR Racing, em 2011, antes de ser convocado para a HRT. Fala, confrade! Pausa rápida nesse vídeo para falar para você, deixar o seu like, já se inscrever, pô, faz isso para mim, na moral, coisa rápida. Eu fiz um puta bom conteúdo bacana aqui, custa você apertar um botão e comentar um negócio. É só isso que eu preciso, é só isso que eu preciso, eu prometo, tá bom? Muito obrigado e tchau, bora para o vídeo. Bom, já te falamos um pouquinho sobre antes da Fórmula 1, agora vamos falar do caminho para a Fórmula 1. Era o sonho de Dennis se tornando realidade, era o seu maior objetivo, foco e vontade, correr na Fórmula 1. Ricardo se tornou piloto da Fórmula 1 após ser testado para Red Bull Racing em 2009, embora tenha sido piloto reserva e de teste entre 2010 e 2011. Após o teste, ele correu pela Spania Racing em 2011 até o resto da temporada. Ele ainda competiu pela Toro Rosso de 2012 a 2013. Na temporada de 2014, ele substituiu seu compatriota Mark Webber na equipe principal, a Red Bull, que se aposentou no esporte no final de 2013. A temporada de 2014 foi muito boa para Daniel Ricardo, mesmo tendo sido desclassificado na primeira etapa do ano e correndo em sua casa na Austrália. Porém, no mesmo ano, ele venceu no GP do Canadá, o GP da Hungria e o GP da Bélgica, terminando o campeonato em terceiro lugar. Em 2015, Ricardo sofreu com pouca confiabilidade no motor Renault e ficou atrás de seu companheiro de equipe, Daniel Kivya. Em 2016, a Red Bull recebeu uma unidade de potência melhor pelos franceses, o que permitiu ser mais rápido do que a Ferrari, por exemplo. No entanto, Kivya foi substituído pelo então Max Verstappen, que estava mostrando toda a sua habilidade muito cedo e prometia ser um grande talento, exigindo que Ricardo tivesse que dar tudo de si. Com isso, Ricardo, pressionado pela ascensão meteórica de Max, resolveu mostrar resultado, fez a Poli Mônaco e venceu no GP da Malásia naquele ano. Nesse mesmo ano, Ricardo obteve oito podes e venceu uma corrida, terminando em terceiro colocado no campeonato de pilotos. Em 2017, começou a temporada vencendo o GP do Azerbaijão, mesmo tendo largado de P10. Aproveitando o azar de Max Verstappen naquele ano, Ricardo terminou na temporada com nove podes e em quinto no campeonato. A dupla Daniel Ricciardo e Max Verstappen elevaram a competitividade dentro da categoria e subiram o nível de excelência da Red Bull, que sofria desde a saída de seu maior ídolo, Sebastian Vettel. As coisas ficaram ruins em 2018, que mesmo vencendo na China e em Mônaco, acabou sendo superado pelo companheiro de equipe. Em uma decisão polêmica na época, após as férias de verão europeu, Ricardo anunciou que iria se juntar a Renault em 2019, o que causou um mal-estar dentro da RBR. Seu objetivo era simples, ser primeiro piloto de uma equipe e sonhar com a possibilidade de um dia ser campeão mundial. Para Danny, ficar na Red Bull iria contra isso, já que Max seria o seu maior problema. A decisão do australiano rumando para a Renault, porém, não foi a melhor. Por lá, na sua temporada de estreia, teve muitas dificuldades de adaptação, além de falhas técnicas no carro. Arrependido da decisão, a temporada de 2020 começou com uma sensação estranha entre Ricardo e Renault, já que ele havia anunciado logo em maio que deixaria a equipe francesa para arrumar a McLaren. Ainda assim, o ano não foi ruim para Danny. Ele alcançou quatro resultados estando nos cinco primeiros colocados, além de dois pódios, em Nürburgring e em Imola. Em 2021, já como piloto da McLaren, vemos Daniel Ricciardo com muitos problemas de adaptação, falta de confiança no carro, e muitas vezes perdendo para o seu compheiro de equipe, o Ando Norris, que vem numa fase incrível. Mas, nessas últimas corridas aqui, vamos passar um paninho para o Ricciardo, que eu gosto muito dele. Ele vem melhorando, a gente vê que ele está classificando melhor, está batendo de frente muito mais com o Norris, mas assim, o restante da temporada, o Norris foi muito superior. Não há como duvidar da capacidade de Danny, nem que ele é um dos melhores pilotos da atualidade. Suas decisões na carreira, porém, acabaram prejudicando um possível título. Com 32 anos de idade, e tendo em vista a nova safra de grandes talentos na Fórmula 1, mostrando tudo o que podem, conquistar um título parece ser cada vez mais improvável ao australiano. Aí eu te pergunto, será que ainda dá? E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica em se inscrever, já deixa o seu like para fortalecer o manual do Piloto Rim, e a gente sempre conseguir trazer esse conteúdo bacana para você, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui, um beijo e tchau! Legenda Adriana Zanotto